Aqui, na Ilha do Governador, há uma grande luta da comunidade contra a construção do terminal pesqueiro. Esse terminal pesqueiro, proposto pelo governo e já em início de trabalho, vai trazer inúmeros problemas para a Ilha do Governador. O primeiro deles é que o terminal está sendo construído numa área residencial, isto é proibido. O segundo são os distúrbios provocados pelo excesso de transporte na área. O excesso de caminhões vai inviabilizar o trânsito na região. E mais ainda, um dos problemas mencionados que atinge a todos é o perigo para o aeroporto do Galeão. Ali, onde está sendo construído o terminal, já existem muitas aves. Mas a construção, o processamento dos peixes vai atrair muito mais, sobretudo aves perigosas para os aviões. Portanto, é desaconselhável por uma questão ecológica, por uma questão de trânsito, por uma questão de segurança do aeroporto, a construção desse terminal aí na Ilha do Governador. Há também algumas residências importantes, antigas, que seriam destruídas no caso da construção desse terminal. Inclusive, seria desalojada a Casa do Índio, que é um lugar importante, onde são atendidos índios doentes de todos os cantos do Brasil. Nós falamos também com os moradores da Ilha do Governador sobre o nosso projeto de trazer uma barca que vá da ilha até Botafogo e de Botafogo até a ilha. Ali em Botafogo poderia ser construída uma vanguarda da aduana para que o check-in fosse feito antes da partida. Com isso, as pessoas em Botafogo fariam o check-in e já chegariam prontas para embarcar no aeroporto do Galeão. Isso contribuiria também para desafogar o trânsito na Ilha do Governador, que é um trânsito, nós sabemos, extremamente difícil. Portanto, a nossa passagem pela Ilha do Governador concentrou-se na questão do terminal pesqueiro. Mas a nossa relação vai muito além disso. Todos os becos e beiras sou o Rio de Janeiro O Rio de Gabeira Iraí Gabeira Gabeira Paraty O Rio de Gabeira Macaé 43 43 43 44 44 45 46 46 48 48 48 48